O que vocês vão olhar aqui, ó? Nós temos que procurar Bacurau no mapa, né? Ué, era pra estar aqui. Cadê Bacurau? Boa tarde, amigos de Bacurau. Cada um pode vir aqui e pegar o mantimento que precisar, tá? Vamos usar a consciência, tá bom? Então, isso é Bacurau. Quem nasce em Bacurau é o quê? É gente. Cara, é trarinhão, velho. Aqui nessa terra não pode acontecer dessa forma, não, velho. A gente tá sendo atacado. Oh, yeah. Ah, 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 ah. Ah, ah! Por que vocês estão fazendo isso? Tem muito que você pode fazer com a vida. Esse mundo está em cima. Tchau, tchau.